Coisas de Pobre 95, 96, 97, 98, 99 Tá vendo? Sumiu! Olhem! Vem aqui, te amo! Já tem muitos! Vem aqui! O que é? Vem aqui! Vem aqui! Olha, sumiu um pregador! Cadê? Você que fica pegando pra fazer assim Quando você vai pra piscina, você bota assim Pra não entrar água. Cadê meu pregador? Não peguei não! Cadê? Não peguei não! Cadê? Mas tô com fome! Eu também! Não tem gás não, você sabia? Acabou! Foi arrumar almoçar fora? Eu tenho dinheiro pra comprar garroteirinho pra almoçar fora, é? Ah! Pensei no que você pensou, Link! Vamos chamar Jurema e botar pra papagá, né? Bora! Jurema! Meu amor! Coração! Jurema! Meu amor! Tô só aqui sentada ainda! Mas rapaz, você tá na sua cara! Jurema! Meu amor! Não tô na minha cara! Não tô fazendo de conta! Vamos embora! Nós sentar onde, hein? Aqui mesmo! Eita, Jurema! O que é? É que eu pensei que era igual a barriga cheia! Sim! Você acha que um negócio chique desse algum barriga cheia? Quer um real? Não! Tá barato! Mas você tá vendo, né? Não dá não, Jurema! Ei, mulher! É porque falar mal do restaurante tá aqui, sabe? E disseram que aqui o povo não lavava... Tem? Tem prato lavado aí, hein? Tem sim! Tem? Mas tá bom! Daqui a pouco eu lixando! Jurema, deu certo? Ei! Vem aqui! Jurema! Eu pergunto, tá bom? Ei! Eu vi aqui que tem um arroz de sete grãos, né? Sete! São sete mesmo! Mas que grãos são esses? Peraí que eu vou dar uma olhadinha, certo? Tá! Pode ir! Toda ordem! Olíem! Olhem! 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 Nojento! Você que vai comprar um salmão o quê? Pra quem essa dança? Eu vou pra festa! Fecha de quem, nojento? Mãe, eu vou pra festa de Boizezinho, mas só porque eu tava ensaiando, porque todo mundo sabe dançar e eu não sei. Apoio pra se arrumar, que você nasce caminho pros cantar, vai! Passe, diabo! Passe! Passe! Pokémon! Temos que pegar você Pega-nos eu tentarei Pokémon! Juntos teremos o mundo da festa de Boizezinho Não, mãe, pra de frescura, mãe. Tem nenhum perfume que a pessoa passar. Perfume? Pra quê esse perfume, mamãe? Mal pra festa, hein? Não tem aquela mulher que mora aqui em frente? Ela vem no perfume, vamos lá? Com pelo menos um Dumbom, mãe. Comprar? Comprar! Você vai ver o que eu vou fazer. Ei, Jacê! Que foi, mulher? Eu quero comprar um perfume, um perfume, um perfume. Chega, Linho! Chega, Linho! Mulher, pode ir. Quando eu escolher eu lhe chamo, viu? Valeu! Chega, Linho! Chega! Pega, guarda assim, ela vê. Ah, esse aqui, esse aqui! É bem cheirosinho pra festa. Ei! Gostei nenhum não, mulher. Depois eu venho, viu? Gostei nenhum, bora, bora, Linho, simbora! Mas você tá indo hoje, eu não rasgou a raiva e cheirar a mulher e não comprou nada. Você não quer ir cheiroso? Quero! Lesado, ó, tá aqui, ó. Baixa o pescocinho. Lesado! Sabe de nada, miserável! Caralho! Caralho! Ouça! Que pobre! Jure, mulher! Vem aqui conversar, Jure. Ei! Vem aqui, você tá toda besta! Que é, mulher? Bom dia! Tá bestinha, né? Bestinha? Que beijinho? Que beijinho? Mal anda na casa dos pobres? É por causa das olimpíadas, é? Eu sou pobre também! É! Fica cá, cachorro, nojento! Então sai daí, sai! Aqui tá vendo na época da colonização, né? Sim! Ei! Pera dessa moto, viado! Tchau, nojento! Eu quero lá a lei de hoje! Aqui tá vendo na época da colonização, né, mulher? Soube! Ora soube! Tava vindo os europeus aí levando ouro tudo da gente! E você tá tão sabido assim? É que eu tô... As piadinhas da internet! Ah! Hoje em dia tu não é pobre, não! É piadinha da internet! Vem aí, seu vestidinho! Sabe o quê? Até a internet! E assim, seu, que toda gravação você só grava com ele! É o quê? É, não! Você já ouviu falar em figurino? Já! Dá uma desculpinha! Todo mundo que não quer comprar roupa, que não pode! Aí inventamos meu figurino! É! Cuidado que tem... É mesmo! Tem uma professora na internet que usa a mesma roupa faz seis anos, né? Pois é! O que não senta, não é não? Aí! Vamos dar uma olhadinha! Cadê o dinheiro que ela ganhou? Vamos... Vamos olhar os vestidos ali, bora! Pra quê? Você só olhar... Você relaxa! Uma gente acorda... Você compra pra nós dois? Uma bisulhada na mulher e de repente vai embora! Você compra pra nós dois? Bora! Não se perfume não! Eu não tenho dinheiro! Eu não tenho dinheiro! Eu não tenho dinheiro! E esse aqui, Jurema? Olha direitinho, Marinho! E aí, em que que eu posso auxiliar? Opa! Não! A gente tá só olhando! Eu chamo já, viu? Eu sei que tão querem saber! Nem o preço não tá querem saber! É... É porque a gente tá vendo primeiro os tamanhos! Vamos ver se dá certo! Né, Jurema? Olha aí, ó! Marinho, mas eu vou estudar! Foi! Pra ver se um encaixa, né? Aí não vai larrar nenhum! Não, não, não! A gente tem só olhar! É... Eu vou só ver se o cartão tá lá em casa, aí eu volto! Viu? Pra pegar? Tava só dando uma olhadinha! Obrigado! Viu? 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 Só que?" Ah, eu vou... Corizado! Viu? Podemption! Mas nos perguntarmos Certo? Aqui falam